Eu não acredito naquele bundão Não acredita? Ele sempre faz essa merda Dessa vez passou dos limites Por que a gente anda com ele? Ei, eu falo isso faz tempo Não que a gente seja legal com ele, a gente pisa nele o tempo todo Mas ele gosta disso, cara Tudo bem, vamos ignorá-lo De agora em diante, não vamos falar com ele e não vamos perceber que ele existe Beleza E aí, viadinhos, beleza? Cara, passei a noite na privada por causa do frango Pensei que ia morrer Vocês têm um dinheirinho pra me emprestar? Eu tenho sobrando Nossa, judeu pedindo dinheiro, essa é novidade Sabem por que judeus têm olhos vidrados? Toma, valeu Stan, sabe por que judeus têm olhos vidrados? Como o Kyle? Oh, Kenny Você viu a galinha que teve a teta esquerda putada, Kenny? Kenny Stan Já sou eu, Eric Que ele, que ele quer 50 centavos Cara, olha pra mim, Kyle, eu tô aqui Mas, como? É como se eles não pudessem me ver ou ouvir É quase como se eu estivesse... Morto Não, não posso estar morto Não posso estar morto Ok, já instalamos a privada nova e vamos levar a quebrada embora, senhora Você ajudou tanto, eu não sei como te agradecer Hum, eu sei Quer que eu diga? Ah, 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 ah Não, não Disseram o que aconteceu? Parece que tinha tanta pele de frango que rompeu tudinho por dentro Que trágico Ai, meu Deus Isso não tá acontecendo Minha mãe está chorando, meu Deus É verdade Não é justo Por quê? Por quê? Ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, ah 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 Ai...